Entrevista com o governador Raimundo Colombo sobre a greve dos professores Nesta segunda-feira, dia 20, o governador Raimundo Colombo concedeu uma entrevista exclusiva para o serviço de rádio da Secretaria de Comunicação A ideia é esclarecer sobre as medidas do governo do Estado e sobre as negociações com os professores para o encerramento da greve em Santa Catarina A jornalista Cláudia de Conto foi quem realizou a entrevista Governador, uma das questões que os professores apontam é que o governo do Estado de Santa Catarina não está pagando o piso salarial. O governo está ou não pagando o piso salarial nacional? O governo, desde o dia 1º de maio, pagará o piso, além do piso Quer dizer, nós aceitamos a reivindicação, achamos ela justa e nós queremos atender O professor de Santa Catarina precisa ganhar mais E o Estado compreende esse movimento, compreende esse pleito e vai atender Evidentemente que não na plenitude como os professores querem Se nós aplicarmos o índice do piso até o teto, o impacto na folha de salários é de 108 milhões de reais por mês O que é impossível o governo atender, porque foge a qualquer capacidade financeira No entanto, se nós fôssemos pagar apenas o piso, o custo seria 8 milhões de reais Para aqueles apenas que estavam abaixo do piso Nós fizemos uma proposta e um entendimento e esses recursos serão da ordem de 22 milhões de reais Então nós estamos pagando bem além do piso, como o primeiro passo na recuperação salarial dos professores de Santa Catarina Que nós achamos muito justa e somos parceiros Nós não estamos fazendo um contraponto, nós não estamos querendo desmanchar o mérito do movimento Nós somos parceiros, nós abrigamos o movimento Quer dizer, o governo não está contra, o governo apenas pondera A nossa capacidade financeira este ano é de aumentar em 22 milhões de reais, o que é muito dinheiro Mas absolutamente bem aplicado Eu acho fundamental pagar bem os professores Então o movimento não tem a oposição do governo Normalmente um conflito se dá quando duas partes brigam Neste caso não há briga, porque o Estado compreende e aceita a reivindicação E considera justa O que nós achamos, sinceramente, falando em nome dos pais, falando em nome das crianças É que não precisava ter a greve A nossa disposição de conversar sempre existiu E nós conversamos sempre que fomos procurados E nós achamos mais que agora continuar a greve é prejudicar a educação de Santa Catarina Prejudicar as famílias, prejudicar o ano letivo Então esse é o excesso que precisa ser tirado Esta é a compreensão madura do bom senso de quem tem responsabilidade Isso não pode ser assim Então vamos trabalhar para fazer educação a longo prazo Vamos trabalhar para fazer educação cumprindo o nosso dever Cumprindo a lei, como o Estado se coloca Então o que eu faço agora é um pedido Que todos os professores, sinceramente, do fundo do coração Que todos os professores mesmo voltem à sala de aula Vamos normalizar essa situação Vamos normalizar o ano letivo Vamos levar tranquilidade às crianças, às famílias E vamos continuar conversando Para melhorar cada vez mais a educação Tem coisas que nós queremos melhorar no mérito Tem coisas que nós queremos discutir na forma E nós estamos abertos a fazermos juntos É um governo democrático, é um governo que quer acertar É um governo que respeita, mas que quer ser respeitado Governador, o senhor falou em debater a educação É esse o objetivo do grupo de trabalho que o governo sugeriu a categoria? E a questão salarial, ela também vai entrar nesse debate? Sim, nós queremos discutir em relação à questão salariais com todos os funcionários públicos Através de cada um dos sindicatos Para nós estabelecermos uma fórmula bem feita De remuneração, de desempenho, de empenho de cada um dos funcionários Para vocês terem uma ideia O plano de cargo e salário do magistério foi feito em 1980 Ele precisa ser atualizado, ele precisa ser modernizado E nós também temos exigências a fazer E nós também queremos colocar e discutir fórmulas De alcançar a qualidade da educação O comprometimento dos professores Mas fazendo isso juntos E por isso que nós queremos um prazo Veja bem, nós assumimos o governo Hoje é 20 de junho É muito pouco tempo As pessoas precisam compreender isso E precisam nos dar esse voto de confiança Que a sociedade nos deu na eleição E eu acho que isso é uma coisa que interessa a todos Um governante quando eleito Ele não governa para aqueles que votaram nele Ele governa para todos E os que fazem oposição não podem desconfiar sempre do governante Em todas as situações Ele precisa dar a ele um crédito de confiança A democracia para se desenvolver plenamente Precisa desses dois sentimentos Senão fica um confronto E briga política não constrói hospital Não constrói escrax Não constrói ponte Só atrapalha Então nós temos que fugir da briga política Da pouca inteligência na política E construir um processo dinâmico E eu acho que a gente vai conseguir Como é que o senhor vê essa greve nesse início de governo? Olha, um governante tem que estar preparado para todos os momentos Bem no início do ano ali deu aquela enchente Que acabou atingindo 150 municípios Foi um período muito duro para a gente Muito difícil A gente estava começando As pessoas recém tomando posse Conhecendo a estrutura E nós fomos para a rua Fomos ajudar as prefeituras Ajudar as famílias As famílias foram fortes E ali veio um exemplo extraordinário De como nós precisamos respeitar as pessoas Porque elas reergueram Nós pudemos apoiar O governo federal nos ajudou E nós vencemos uma etapa importante Que ainda tem resquício que nós estamos atuando O processo da greve é um processo democrático E eu respeito Só que eu acho que agora nós temos que voltar à sala de aula E vamos continuar debatendo as nossas diferenças As nossas questões Mas sem prejudicar os alunos Eu acho sinceramente inaceitável prejudicar os alunos Por isso que o governo agora Precisa tomar atitudes mais duras Nós fomos ao extremo do diálogo Continuaremos dialogando Mas agora nós queremos a volta às aulas Governador, quais as medidas que o governo vai tomar agora Para resolver esse impasse? Bom, agora o governo começa a tomar as suas atitudes Que são obrigações de ordem legal Eu sinceramente não gostaria Porque como eu quero o diálogo Como eu quero construir um grupo de trabalho para melhorar Você parece que está tomando atitude dura contra as pessoas Não é É para respeitar e apoiar as crianças e as famílias Então o governo realmente vai descontar os dias parados Dando a oportunidade da reposição Até para consagrar o ano letivo E vai tomar as medidas internas Inclusive eu acho que se não houver outra solução Começar a substituir aqueles que faltam E também nós vamos à justiça pedir a ilegalidade da greve E aí realmente essas consequências Elas produzem um efeito Que não deve de forma nenhuma impedir O diálogo para o futuro O que eu acho que é fundamental para a educação de Santa Catarina Governador, os professores têm algumas dúvidas E por mais que tenha informação Eles não conseguem retirar essas dúvidas Uma das dúvidas que mais aparece Tanto em redes sociais como na internet Ou até nos programas jornalísticos É que os professores Alguns professores vão ganhar menos Isso realmente vai acontecer? Não, não pode acontecer Não irá acontecer Primeiro porque nós não aceitamos isso Segundo porque a lei determina Não tem como se reduzir os salários Não existe Todos os professores terão um aumento Eles começam na faixa de 7,5% E vão a 40 e poucos Aqueles que vão ganhar mais Que é exatamente os que estão abaixo Os que estão no piso Então as pessoas que reclamam outra informação Tem que cumprir a lei Eu vejo os cartazes Quando a gente chega em alguma solenidade Que o pessoal está nos aguardando A gente fica quieto por respeito Mas é impossível que as pessoas não saibam Que nós já decidimos cumprir a lei desde o início Não há esse risco Isso é uma coisa que não tem nenhum sentido Outra coisa Eles colocam Vai achatar a carreira Nós fizemos um trabalho Mostramos ao Sint Que era o limite que a gente tinha Até porque não há outra forma De você distribuir esses valores Sem fazer algum tipo de achatamento Mas não é um achatamento injusto Porque todos vão ganhar Claro que os que de cima vão ganhar menos Os que estão na base da carreira vão ganhar mais Porque é a forma justa de aplicar o piso Então existe muita inverdade Muito problema de comunicação E às vezes as pessoas falam Sem ter devidamente o conhecimento Mas esta é a realidade Esses números são números técnicos Nós tivemos o cuidado De a cada simulação que nós fazíamos E foram muitas Nós rodávamos a folha Para não ter erro Para não ter dúvida Do que nós estávamos fazendo Para ter certeza dos valores Porque senão você acaba indo além Ter uma informação falsa E depois não tem como voltar atrás Então nós somos muito cuidadosos disso E eu acho sinceramente Que os professores compreendem isso Eles não questionam O problema é uma informação ou outra Que a gente precisa esclarecer Mas agora nós estamos habilitados Todos os nossos diretores de escola Todos os nossos supervisores regionais de educação Estão com todas as informações E levando a cada um dos professores Para esclarecer Governador, uma última mensagem Primeiro aos pais E depois aos professores de Santa Catarina Eu quero agradecer aos pais Pela compreensão Eu sei que isso causou transtorno Na casa de milhares de catarinenses Gerou uma série de desconforto Mas eles compreendendo A reivindicação dos professores E realmente compreendendo Esse impasse Tiveram extrema bondade Na ação Também as crianças Que vão ter que sacrificar Sábados Vão ter que sacrificar Feriados E vão sacrificar também Possivelmente férias Mas isso tudo faz parte Para melhorar a educação Agora é um pedido Muito especial Com muita sinceridade A todos os professores Que nos ouvem Que nos assistem Que realmente voltem A sala de aula E vamos continuar dialogando Eu acho que para nós Melhorarmos a educação O impasse não ajuda A insistência O radicalismo Não constrói Eu acho que nós precisamos Agora somar as forças E não nos tenham Como adversários Esta causa também é nossa Melhorar a educação Qualificar a educação Remunerar melhor os professores Esse é o sonho do governo E não é só um sonho É uma realidade Nós vamos praticar insistentemente Esse é o melhor caminho E vamos somar forças juntos Agora Agora é a hora De voltarmos A sala de aula De normalizarmos E de continuarmos Construindo o futuro Com bom senso Com respeito E com vontade de acertar E com vontade de acertar Obrigado.